Os elementos fogo, água, terra e o homem. Desde a antiguidade, o homem é considerado um pequeno universo, porque o princípio descrito se aplica ao corpo humano. Isto é, o fogo, a água e a terra correspondem respectivamente ao coração, ao pulmão e ao estômago. O coração absorve, através das contrações cardíacas ou pulsação, a energia espiritual do elemento fogo, que provém do mundo espiritual. Da mesma forma, os pulmões, através da respiração, absorvem a energia espiritual do elemento água, que provém do mundo atmosférico. E o estômago, através da digestão dos alimentos, absorve a energia espiritual do elemento terra. Dos três órgãos que citamos, o mais importante é o coração. Isto porque o coração queima as impurezas do sangue através deste trabalho conjunto. Segundo se interpretava, com o movimento respiratório do pulmão, o sangue é purificado e retorna ao coração. Pela nossa interpretação, entretanto, a purificação do sangue é um trabalho conjunto do pulmão e do coração. Portanto, a febre que sobrevém quando se adoece, tem por finalidade dissolver as toxinas solidificadas na parte enferma. E o calor necessário ao corpo, isto é, o elemento fogo, é absorvido do mundo espiritual pelo coração. O aumento das contrações cardíacas, ou melhor, da pulsação, antes de surgir a febre, deve-se à aceleração da aspiração do elemento fogo. Da mesma maneira, a respiração se acelera para estimular a atividade do coração. E para evitar o ressecamento, os pulmões absorvem o elemento água em grande quantidade. A diminuição da febre significa o fim do processo de dissolução de toxinas. Sendo o corpo humano formado pela trilogia fogo, água, terra, conforme expusemos, poder-se-á dizer que o método purificador das impurezas, capaz de promover a saúde física, mental e espiritual do ser humano, baseado nessa trilogia, constitui a própria verdade. Nisto reside o princípio do Dioré. 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 Dioré.